Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 34. André dura com Moa e diz que não pode falar sobre certos assuntos. A atriz atende jornalistas do set de gravação e diz que está solteira. Moa escuta sem ser visto. Ítalo percebe o jeito triste de Pathy com a ausência de Moa. André confessa para Hugo que está gostando de Moa. Danilo recebe uma mala de dinheiro de um negócio fechado com o nome de Bob. Renan vê Pathy pegar alguns equipamentos e fica curioso. Rico vai à companhia de dança falar com Pathy. Moa se machuca durante as filmagens do comercial. Kaká Bezerra assume o lugar de Moa e se apreende fazendo Ur-Core. Rico e Lou se reconhecem. Jonathan conta para Ítalo sobre a conversa que teve com Leonardo. Pathy conhece Anitta. 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 Pathy conhece Anitta.